A suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Boom Legshoot mandou R$ 20,22. Como o Sebum, alguém com o posterior de ombro e biceps montados, quadríceps e posterior de rompidos, ganha do Ramon. Sebum, nos primeiros anos, tinha um físico mais limpo. Hoje parece tudo meio mastigado. Vai lá. Não acho que pareça mastigado. Ele realmente tem lesões. Então ele perde, porque ele tem assimetrias nesse sentido. O montado dele não é feio, então não considere. Não considere. Todo montado bem feito está no jogo. É desconsiderado. O que é considerado é quando tem uma coisa aberrante lá, uma coisa que está destruindo a fluidez do cara. O Chris Bumstead tem o bíceps feio. O bíceps dele já pareceu meio esquisito, mas ultimamente está na fluidez. É feio, mas está na fluidez ali. É feio no sentido do formato. É encurtado. O bíceps ele é encurtado. Só que não é pontudo. O ombro dele não é pontudo. O ombro dele só fica mais redondo em umas poses que não era para estar tão redondo, mas fica. Redondo não é pontudo, igual do Samson Dauda, do Radichopan. Então desconsidera isso. Ele tem as lesões, isso prejudica ele na simetria. Mas é só isso. Tipo, ele é grande. Tipo, é igual o negócio do braço. Pega o braço dele e o braço do Ramon. O braço dos caras tem o tamanho é parecido. Só que o braço do Ramon é mais bonito. Mas o tamanho é parecido. E aí eles fazem a proporção no resto ali. Então, tipo, qual que é o negócio, né? Se você olhar músculo por músculo, o braço do Ramon é mais bonito. O abdominal do Ramon é mais bonito. Aí vem a perna. Pô, a perna do Chris Bumpster também é meio... Uma é diferente da outra. A do Ramon, elas são igualzinhas. Aqui, Jason. Vamos ver umas comparações aqui? Vamos. Pô. Mas aí estão mostrando o Brandão onde? No Arnold? É, né? Eu acho que é. E aí? E aí, que pra mim o Brandão é bem melhor que o Bonda aqui, né? Também acho. Wildermite mandou 20 reais. Brandão, top 4. Andrew vai chegar embaçado, pode ter certeza. Tigrinho, me escolhe, HGJ, por favor. Ô, Jason, você viu que... Fá, U. Jason, você viu que eu fiz uma... Uma brincadeirinha no meu top 5 do Olimpia, né? Eu falei meu top... Ó, já vou falar a lógica. A lógica na minha cabeça... Na cabeça... Na minha cabeça. É... O... Derek, campeão. Vice, Rádio Chopin. Terceiro, Sansão Dauda. Quarto, Andrew Jacked. Quinto, Brandão. Esse é o que eu acredito. Tipo assim, que é o mais provável na minha cabeça. Só que eu fiz o que eu sempre faço. Que é meter o louco em um dos palpites. Eu estou torcendo que o Andrew Jacked vai acertar a finalização, tipo, perfeita. E ele vai chegar, sabe aonde, Jason? No título. Não, top 2, mano. Eu acho que vai ser... Andrew... Ó... Pessoal, eu já falei a lógica aqui, tá? Agora é o palpite do Tigrinho, tá ligado? Esse é o meu Tigrinho. Tá ligado? Aquele que o Odd vai lá em cima, Jason? Que se você acertar, você multiplica por 80. Então, vamos lá. Eu, na minha previsão maluca, né? É... Derek campeão. Segundo, Andrew Jacked. Terceiro, Rádio Chopin. Quarto, Sanson Dauda. Quinto, Brandão. Esse é o meu Tigrinho. Qual que é o seu, Jason? Fala aí. O meu é Derek campeão, Sanson Dauda em segundo, Rádio terceiro, Andrew em quarto e o Brandão em quinto. Então, na minha lógica, o que eu falei lógico, né? Você inverteu só o Sanson Dauda com o Rádio. É. Boa. É bom também. Só que eu... Eu perdi as esperanças do Sanson chegar a seco. Eu não. Mas põe a comparação aí. Põe o Brandão com o Sanson Dauda que eu fiz aí, ó. Ah, eu vi você postando isso. Jason Projeto Bipal. Que já lança o sobrenome Bipal? E aí, Jason? Aí, ó. Parece até que a foto do Brandão tá aí preto e branco, né? Tão branquelo que ele é. É. Mas, na verdade, a foto... Que porra de triângulo é esse aqui na testa dele? Que merda. É porque isso é a foto do display da câmera. Ah, tá. Você tava gravando. Aí tiraram a foto do display da câmera. Entendi. É que... É um negócio que tem acontecido toda hora recentemente. Vem o cameramen do canal. Aí mostra o display. Aí vem um cara com a câmera. Bate a foto do display. E posta. E aí, ó lá. Aquilo ali é a seta. Olha o sinal do display zoom out aqui, ó. Tá parecendo um avatar. Aqui, ó. O mais de zoom aqui. Pelo... 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 Pelo display da câmera ele tá bem. Tá bem. Então, aí eu achei que essa foto ficou ótima. Só que é óbvio. Essa é basicamente a melhor pose do Brandão. Então, quando a gente faz ela, ele fica num nível ótimo com qualquer atleta, praticamente. Eu acho que com qualquer atleta do mundo ele fica bem. Então, tipo assim... O próprio Brandão postou essa foto. Sim, ele colocou no story dele. Mas se você ver, é a foto do display, pô. Aquilo ali é a foto do display. Eu já fiz isso, mas nem... Não sabe o que tava essa febre, não. Tá no story do Brandão essa foto aí. A foto do display tá no story dele. Eu só tô falando assim. Eu gostei de fazer essa comparação, porque eu sei que nessa pose o Brandão enfrenta qualquer cara do mundo. Qualquer cara do mundo, o Brandão nessa pose, ele fica... Equivalente. Parelho ou melhor. Essa e o peitoral de lado dele também é muito bom. Eu coloquei o Samson porque os dois têm uma altura similar e aí ficava mais fácil de posicionar. Eles têm uma altura parecida, só que o Samson tem a cabeça gigante. Isso aí ele tem mesmo. E a gente sabe que o Samson vai estar entre os três, provavelmente. Então, é interessante ver aí. Sem falar que o Brandão já ganhou dele e levou taca depois. Eita. Aí o pau vai quebrar, hein, Jason? Vai, vai ficar bom, velho. The pau gonna be quebrado. Então, é... Eu poderia fazer essa comparação com qualquer atleta. Ele ia ficar bom. O Brandão, ele acaba perdendo em outras. Mas sabe uma coisa que é interessante ver? Como que a estrutura do Brandão, ela é menor do que a do Samson? Quando você olha a cintura dele. Tem gente que olha naquela comparação e vê a cintura dele fininha. Só que não é só a cintura dele que é fina. O tronco dele inteiro é mais... É menor do que o do Samson. Quando eles fazem... Qualquer pose aberta, dá pra ver isso muito fácil. Mano, aqui que vem a humilhação, né? Esse cara realmente tá achando que ele vai bater com o Sebum, mano. Olha como ele é reto. Parece um shape de crossfiteiro. Você viu uns caras zoando o Horse? Que o Horse falou que o Wesley Visse é quadrado. Aí os caras postaram uma foto do Horse do lado do Wesley e falaram... O Horse falou que o Wesley é quadrado. Ele... O Horse falou que o Wesley Visse é quadrado. Ele... 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 Ele...